Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. É com alegria que estamos aqui mais uma vez junto com vocês para falarmos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E o tema de hoje é morre-se apenas uma vez. É um tema que para muitos é polêmicos, mas estamos aqui para tentar tirar essa polêmica do ar. E tenho certeza que vocês pensam como eu penso, que a maioria das discussões sobre reencarnação tem fundo religioso. Quem gosta muito de discutir isso são os religiosos aparecendo com suas convicções. E vamos destacar aqui apenas uma dessas discussões que acontecem. E é baseada em que? É baseada na epístola de Paulo aos hebreus, que é nove vinte e sete, que diz o seguinte, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ora, quando a gente pensa assim, fala, poxa, por que que Paulo falou isso? Morre-se apenas uma vez. Então, essa passagem, ela é tema predileto daqueles que gostam de contestar a reencarnação. Vocês já devem ter escutado muito essa frase por aí. Mas vamos analisar o contexto. Por que que essa confusão aconteceu? Essa confusão se deu devido à má interpretação da parábola do juízo final do evangelista Mateus, que está lá no capítulo vinte e cinco, versículos trinta e um a quarenta e seis. Que dentro da doutrina espírita, nós pegamos o primeiro subtítulo lá, o necessário para salvar-se. E essa parábola quer dizer isso aí, o necessário para salvar-se. Quando Jesus vier com seus anjos para fazer a separação do joio do trigo, para fazer a separação do bem e do mal, do cabrito das ovelhas, como um pastor faz, e aqueles que estão do lado direito, ele volta-se para ele e diz, vinde bendito do meu pai, recebeu o trono que está preparado para vocês desde o começo dos tempos. Porque quando eu tive fome, deste-me de comer. Quando eu tive sede, deste-me de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava encarcerado, vocês foram me ver. Quando eu estava doente, vocês me visitaram. E aquelas pessoas que estão do lado direito, acham tanto estranho, porque nem todos lembram de ter feito essas coisas. E Jesus fala, todas as vezes que vocês fizeram isso para um dos nossos irmãos mais pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. E da mesma maneira, ele volta-se para os que estão do lado esquerdo e diz o contrário. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Quando eu estava encarcerado, vocês não me visitaram. Quando eu estava enfermo, vocês não foram me ver. E aquelas pessoas da mesma maneira que os outros acham estranhos. Quando é que nós deixamos de fazer isso para ti, Senhor? Quando é que nós tivemos faminto, sequioso, nu, encarcerado ou doente e não te assistimos de alguma maneira? E ele diz, todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um dos nossos irmãos mais pequeninos, era a mim que vocês estavam deixando de fazer. E estes, Jesus conclui, vão para o suplício eterno e aqueles, os primeiros, para a vida eterna. E se encerra a parábola por aí. E fica claro para nós, interpretando essa parábola, que Jesus estava falando exatamente do que nós precisamos para nos salvar, que é a prática da caridade. Ele só falou de caridade, ele não exigiu mais nada. Só falou ali de caridade, não entrou em nenhum outro assunto. E um dos questionamentos era o seguinte, quando começaram a analisar essa parábola, lá na época do cristianismo, lá na época do início do cristianismo mesmo, um dos questionamentos era o seguinte, se todos vão ressuscitar, ou seja, Jesus vai vir fazer um julgamento dos vivos e dos mortos, que não está escrito isso na parábola, ele não está falando que vem julgar vivos e mortos, está falando que vem julgar, não vivos e mortos, não está isso. Mas já encararam que Jesus voltava para julgar os vivos e mortos. Então, esses ao serem julgados, então Jesus vai ter que fazer o que? Acordar todos que estão mortos para julgá-los. E após julgar, os que são bons vão para o céu, os que não são vão para o inferno. Aí todo mundo começa a questionar, então como é que vai acontecer? Será que vai ter que matar de novo? Jesus vai acordar as pessoas, mas quem for para o inferno não pode ir com corpo de carne, quem for para o céu, muito menos. Então, começaram a lançar a ideia de que haveria uma segunda morte para que cada um pudesse seguir o seu destino em espírito e não em corpo, que era impossível. E Paulo, que era sempre atento às questões que surgiam nas igrejas, quantas cartas Paulo mandou? Então ele enviou a carta aos hebreus e entre outros assuntos ali naquela carta, ele tratou da questão do juízo. Tratou dessa questão e não querendo mais argumentar algo sobre essa polêmica que já estava sendo causada, ele chamou atenção para o seguinte fato, de que o juízo era individual e não coletivo. O juízo é de cada um. É por isso que ele fala em morrer apenas uma vez e não duas vezes se fosse ocorrer o juízo. Então, o que a gente vê aqui, analisando dessa maneira, fica muito mais fácil da gente entender, fica muito mais fácil da gente entender, repetindo, quando ele coloca isso. Paulo não estava falando de reencarnação. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas se apegam apenas a uma frase e esquecem de analisar todo o contexto. Aí acontecem essas polêmicas e fica evidente, portanto, que Paulo nada falou contra a reencarnação. O que foi dito por ele é o que acontece realmente. Nós não temos dúvida. O presente corpo vai morrer apenas uma vez. Esse corpo habitado pelo espírito morre apenas uma vez. Isso é claro para todos nós. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Quanto ao espírito, esse reencarna quantas vezes forem necessárias para sua evolução. E diga-se de passagem, pessoal, essa confusão acontece por quê? Porque na maioria das vezes, a maioria dos homens dão muito mais atenção, dão muito mais valor para o corpo do que para o espírito. Ou seja, esquecem-se, ou não conhecem, ou não querem conhecer, que o comandante de tudo é o espírito. Eu sou espírito. Vocês são espíritos. Espíritos que comandam um perispírito, que é necessário no relacionamento ou para fazer o corpo se movimentar. E, por consequência, o corpo também. Então, o espírito é dono do perispírito e do corpo, e não ao contrário. Portanto, como Paulo não fala nada que nenhum momento cita de citar nada contra a reencarnação, ele não estava falando sobre isso. Porque nós temos a certeza que a única maneira de nós evoluirmos são as sucessivas reencarnações. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima!